O problema tem aquele oficial de justiça que está com o filho com câncer no hospital. Eu tenho um obstáculo, dinheiro eu consigo de novo. Eu vou me virar, vou trabalhar e vou conseguir de novo. Eu posso conseguir milhões e milhões de coisas materiais, mas não posso conseguir que meus filhos tenham de volta comigo. Então é isso realmente, se você comparar com outra pessoa que acha que está ali com os filhos saudáveis, acha que tem um problema, vamos comparar aqui. O teu problema nesse momento é um problema financeiro, é um problema de acomodação, de ajuste. Acomodação que eu digo é porque o cara tem que se readequar, reacomodar a outra coisa. Uma nova realidade, uma nova estrutura. E é o que muita gente está vivendo hoje, na pandemia, né? Perdeu o emprego, a empresa fechou, alguma coisa. Exato. Cara, mas tu está com saúde, tua família está com saúde. Por isso que eu digo, valoriza a saúde, valoriza as pessoas que estão perto. Não deu certo. Está com um problema financeiro momentâneo por conta da pandemia, que atrapalhou não só a uma pessoa, mas a milhares de famílias, milhares de lares foram afetados, milhares, milhares, milhares de vidas tiveram que seguir outro caminho porque perderam o seu gestor da família, perderam uma pessoa que era muito querida, muito amada, ou então pararam, tiveram que fechar a empresa. Então, o que é que a pessoa tem que ver? Poxa, eu tenho que me readequar, tenho que me ressignificar tudo isso. Buscar uma nova forma de viver e seguir adiante. Buscar uma nova forma de viver.